Olá saborosos, olá saborosas, como vocês estão? Hoje nós vamos fazer uma decoração de bolo. Se vocês gostarem já vão dando like, se inscreva no canal quem não for inscrito, não esqueça de ativar o sininho para vocês receber todas as notificações de tudo que eu postar aqui, vocês receberem na casa de vocês em primeira mão e vamos confeitar então? No bolo de chocolate nós vamos precisar de 200 gramas de açúcar ou uma xícara de chá, 400 gramas de trigo ou seja duas xícaras e um quarto de chá, 5 ovos, 2 colheres de sopa de fermento em pó, 500 ml de leite, 400 gramas de mistura para bolo sabor festa, 150 ml de óleo ou equivalente a uma xícara de chá, uma colher de chá de bicarbonato de sódio, duas colheres de sopa de vinagre branco, 216 gramas de chocolate em pó, 32% cacau ou 3 quartos de xícara. Bom pessoal, agora a gente vai colocar os ovos, eu não bato claras e neve, eu bato tudo junto mesmo, fica muito bom esse bolo, vamos colocar a mistura de bolo, vou colocar o açúcar, o óleo, o vinagre e vamos bater. Agora eu vou colocar o trigo, tudo de uma vez mesmo, vou colocar o chocolate em pó, vou colocar o leite, vou dar uma mexidinha para não voar tudo, né pessoal? Eu já misturei, agora a gente vai bater um pouco para misturar esses ingredientes, não precisa bater muito nessa etapa. Agora pessoal, eu desliguei a batedeira, já misturou bem, olha, eu vou colocar o fermento em pó e o bicarbonato de sódio. E vamos bater mais um pouquinho só para misturar, tá? Agora a massa já está prontinha. Eu peguei uma forma, pontei com margarina e polvilhei com trigo e agora eu vou colocar a massa de chocolate. Eu vou mandar a minha filha colocar as medidas para vocês da forma. Agora o meu forno já está aquecido, 180 graus, eu vou levar para assar uns 40 minutos. O bolo de chocolate, pessoal, também já ficou pronto. Agora eu vou tirar um pedacinho aqui para mostrar para vocês como que ele fica fofinho. O primeiro pedaço é sempre mais difícil para pegar, vamos ver. Olha, que maciez que fica, pessoal. Uma massa muito boa. Recheio de ninho, duas latas de leite condensado, meia xícara de chá de creme de leite, uma colher de chá de extrato de baunilha, uma colher de sopa de manteiga sem sal, meia xícara de chá de leite, meia xícara de chá de leite e ninho. Bom, pessoal, a gente vai colocar tudo aqui nessa panela. Tudo não, menos o extrato de baunilha, né? Vou deixar bem para o finalzinho. Olha, creme de leite, a manteiga, o leite e ninho. Vai tudo aqui nessa hora. Eu gosto de misturar bem fora do fogo. Já coloquei aqui no fogo, pessoal, com o fogo baixo. E aqui a gente vai mexer sem parar. Depois que ferver, nós ainda vamos deixar uns 3 minutinhos no fogo. Olha, meus amores, já estou desligando o fogo. Ficou assim, ó. É nesse ponto que tem que ficar, ó. O recheio já está prontinho. É nessa hora que eu coloco o extrato de baunilha. E mexo bem. E vou levar para esfriar. Aqui, pessoal, eu começo sempre assim, alisando este bolo, né? Vamos alisar para a gente começar a fazer a decoração, né? Aqui eu estou com o B com o M da Wilton. Vamos fazer como se fosse um E. Vou novamente. Tentando colocar a mesma pressão sempre. Aqui nós vamos fazer umas folhas. Tô com o B com folha. Agora eu estou com a cor laranja Que eu misturei laranja com amarelo Vamos lá Esse bico é 5mm E eu tingi o chantininho com corante marrom É só apertar e puxar Eu estou colocando aqui um pouquinho de pó Para decoração, pérola Só para dar um brilho mesmo Ficou assim o bolo que eu fiz para vocês hoje Com muito amor e muito carinho Espero que vocês gostem Então meus amores Essa era a decoração que eu queria passar para vocês Espero que vocês aproveitem E tchau E até o próximo vídeo Música